Você sabe qual a origem do conflito entre Israel e Palestina? Bem, no vídeo de hoje vamos entender um pouco mais desse conflito que é histórico e como ele afeta a geopolítica atual. Meu nome é Matheus Emanuel e você está no canal Olhar Global. Então, bora para o vídeo! Bem, a primeira parte que a gente tem que entender, o primeiro fato que nós precisamos entender sobre esse conflito é justamente entendendo o que foi a região de Jerusalém e o que ela é para os judeus e para os palestinos, beleza? Para quem não sabe, Jerusalém é uma área considerada sagrada pelas três religiões abrahâmicas do mundo ou pelas principais religiões abrahâmicas do mundo, que são o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, beleza? Então, por conta disso, isso faz com que essa região, historicamente falando, fosse em volta de várias disputas entre vários povos, né? E isso inclui justamente os israelenses e os palestinos, beleza? Então, essa é a primeira parte. Agora, indo para fatos realmente mais históricos em termos de conflitos e tudo mais, a gente pode, então, traçar a história dessa região tão disputada hoje que é a Palestina durante o período do Império Otomano, beleza? Que dominou a região aí durante 400 anos, beleza? Então, ficou ali dos anos de 1517 até os anos de 1917, beleza? Bem, 1917 é um ano-chave, justamente porque é nesse período que o Reino Unido, basicamente, e as potências dos aliados ganham a Primeira Guerra, né? E com a vitória deles na Primeira Guerra, acaba então o Império Otomano, o que faz com que os britânicos tomem conta da região da Palestina, beleza? Existe até uma declaração que é até famosa, que é a Declaração Balfour, que basicamente diz respeito a um acordo assinado entre britânicos e judeus, digamos assim, no qual os britânicos reconhecem e querem promover a criação de um lar judeu, ou seja, em outras palavras, a criação de um Estado para os judeus, beleza? Então, para muitos especialistas e historiadores, essa é considerada a primeira manifestação de um país que quer, de fato, adotar ali, né, e promover a criação de um Estado judeu. E, por sua vez, foi com essa declaração que começou a surgir, então, as várias guerras que vão permear todo esse conflito. Com isso, também houve o estabelecimento do movimento sionista, ou sionismo, que é basicamente um movimento no qual os judeus pregam pela sua autodeterminação e pela criação de um Estado judeu na região da Palestina, beleza? Então, alguns consideram esse movimento como sendo de caráter nacionalista, justamente porque os judeus se uniram para poder ir lá e reivindicar pela sua terra. E esse movimento, ao longo dos anos, vem se tornando cada vez mais forte. Inclusive, falando sobre o sionismo, um momento da história que foi chave, assim, crucial para aumentar essa vontade de criação de um Estado judeu foi justamente com a Segunda Guerra e o Holocausto, que todos sabem que foi algo terrível e que matou não só judeus, mas matou várias minorias, enfim, étnicas e de outros tipos, beleza? E, com isso, isso fez com que a comunidade internacional e os países, após a Segunda Guerra, promovessem uma campanha ou promovessem uma adesão de vários países à criação de um Estado judeu, beleza? Então, o momento da Segunda Guerra, em específico, por conta do nazismo e de todas essas atrocidades, fizeram com que, então, a criação de um Estado judeu fosse, então, prevalecida e fosse, então, reivindicada por esses países. E, por fim, para terminarmos essa primeira parte, temos também a fundação de Israel alguns anos depois da Segunda Guerra. Então, para quem não sabe, a Segunda Guerra durou ali entre 1939 a 1945 e Israel foi fundado logo três anos depois, ou quatro anos depois, enfim, dependendo das fontes, né? Que foi justamente fundado em 1948, beleza? Com aí a assinatura dos acordos da ONU e, basicamente, com o estabelecimento de uma região para os judeus, beleza? E é aí que alguns também consideram outro ponto de conflito, pois, quando os Estados Unidos e outras potências conseguem e criam o Estado de Israel, surge, então, a reivindicação dos palestinos que, até então, habitavam o território, mas não eram reconhecidos pela ONU, o que ainda acontece na atualidade, beleza? Bem, lembra que eu falei da fundação de Israel em 1948? Bem, foi justamente nesse ano que houve justamente a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que foi travada aí entre os israelenses, né, entre Israel e países árabes, né? Que, no caso, aí eram Egito, Síria, Líbano, Iraque e a Jordânia, beleza? E por que isso aconteceu? Basicamente, por conta dessa insatisfação por parte dos países árabes de que Israel tinha o Estado e os palestinos e os árabes não, enfim. Então, havia, digamos, uma rixa, e ainda há, até hoje, uma rixa ideológica entre os israelenses, que obtêm hoje o apoio dos Estados Unidos e de outras potências, e os árabes, que atualmente obtêm apoio de países como Irã, Iraque, como eu já citei aqui, né, Líbano, Egito, enfim. E que estão majoritariamente ao lado dos palestinos. Esse foi o primeiro conflito que gerou vários catástrofes, foi uma catástrofe. Existe até um termo que os palestinos cunharam para esse período, que era justamente o Nakba. Então, o Nakba seria o equivalente à catástrofe, na linguagem deles. Então, para muitos palestinos, esse foi o início do conflito e foi um dos conflitos mais sangrentos durante toda a história de conflitos travados entre esses dois países, né, já que não posso usar o termo país, porque Palestina ainda não é um país, beleza? Além disso, temos a Guerra do Suez, em 1956, que foi uma guerra aí travada, né, uma guerra entre Israel e Egito. Só que, dessa vez, a guerra era por motivos geopolíticos e até mesmo econômicos. Porque, para aqueles que não conhecem, o Canal do Suez é um canal que liga, basicamente, o Mediterrâneo a toda a parte da Ásia, beleza? E por que essa região era tão estratégica? Porque, para os suprimentos da Europa serem levados para outras regiões, por exemplo, a Ásia, né, já que é um lugar, né, uma região que o mercado consumidor é muito grande, os europeus, eles precisavam, antigamente, contornar toda a costa da África, passando pelo Cabo da Boa Esperança, para, sim, chegar, então, nas Índias, ou chegar, então, na China, enfim, nos outros países, beleza? Só que, com a criação desse canal, eles meio que criaram um atalho. Então, o Canal do Suez era uma forma das embarcações chegarem à Ásia de uma maneira mais rápida. Então, o Reino Unido e a França, eles se juntaram e, junto com Israel, eles foram lá e invadiram essa região, justamente porque ela era estratégica e o Reino Unido queria obter posse. Só que essa região é, originalmente, e era controlada, então, pelo Egito, que, basicamente, meio que marcou esse controle com a nacionalização do Canal do Suez pelo Egito, beleza? Então, a partir desse dia, a partir desse ano, 1956, houve, então, esse conflito que também afetou as relações entre os países árabes, entre árabes e os judeus, beleza? Além disso, houve a Guerra dos Seis Dias, que aconteceu em 1967, no qual durou, basicamente, seis dias, então, o próprio nome já é meio intuitivo, e foi uma guerra que, essa guerra, sim, cara, essa guerra aí, ela é muito importante, justamente, em termos territoriais e políticos, porque, com essa guerra, Israel venceu alguns países árabes, né, nessa guerra, que era, basicamente, Egito, Jordânia e Síria, então, como vocês podem ver, né, esses países que até permeiam, né, estão sempre permeando essas guerras, principalmente o Egito, então, historicamente, Israel sempre teve uma treta, um conflito, né, com o pessoal do Egito, beleza? Justamente porque eles estão ali, lado a lado, beleza? Então, há toda uma questão geopolítica e, enfim, econômica, não apenas religiosa, como eu citei no início do vídeo. E, com esse conflito, da Guerra dos Seis Dias, Israel consegue capturar áreas importantes, e que a gente até ouve na televisão, nos dias de hoje, como a Faixa de Gaza, a Península do Sinai, as Colinas de Golã e a Cisjordânia, beleza? Então, vocês podem ver, né, ele, basicamente, dominou quatro territórios, sem contar, enfim, Jerusalém Oriental, mas esses quatro territórios foram super importantes na, basicamente, fundação e na consolidação mesmo do poder dos israelenses no território. Posteriormente, passado algum tempo, houve a Guerra do Yom Kippur, que foi uma guerra que aconteceu em 1973, e o nome, né, o nome Yom Kippur vem, basicamente, dos israelenses, que esse nome, né, Yom Kippur, se refere a um feriado nacional dos judeus, que é chamado de Dia do Perdão. Então, olha só que coisa. O que aconteceu? Os países árabes, sabendo que haveria, né, o tal do Yom Kippur, eles foram lá e invadiram Israel, justamente porque sabiam que nenhum, as forças armadas não estariam tão prontas e preparadas para um ataque, digamos, preventivo, ou, enfim, do nada, né. E esses países, basicamente, foram Egito e Síria. Então, novamente, Egito aí, nos conflitos, e Síria também, que é um país que, até hoje, sabemos que há vários problemas, né, tanto internos, né, geopolíticos, quanto externos. Só que, apesar desse ataque preventivo e de ser algo meio inesperado, Israel conseguiu lidar com esse ataque, levando, assim, a vitória de Israel nesse conflito, beleza? É importante lembrar, e isso é algo para enfatizar, que foi com esse conflito, inclusive, que houve, então, a tão chamada crise do petróleo, ou, então, o choque do petróleo, beleza? Porque, justamente, os países árabes, que basicamente detêm várias, eram basicamente grandes produtores de petróleo, e ainda, até hoje, são, né, grandes produtores de petróleo, eles foram lá e criaram, como se fossem embargos econômicos para os países, para eles poderem comprar o produto, né, o petróleo mais caro. E isso tem muito a ver com essa guerra, porque, lembra que eu falei que Estados Unidos e, enfim, Israel e os países árabes têm essa rixa? Então, depois que Israel ganha esse conflito, mais uma vez, porque, nos outros, ele também obteve vitórias significativas, os países árabes, vendo que Israel e Estados Unidos não deixam de se apoiar mutualmente, né, e outros países também apoiam Israel até hoje, né, vários europeus, inclusive, os árabes ficaram, digamos, bolados e colocaram lá o preço do petróleo lá em cima, para, justamente, poder afetar toda a cadeia global de suprimentos, e, assim, encarecer os produtos e ferrar com a economia, tanto estadunidense, quanto israelense, quanto a economia mundial, basicamente. Então, essa guerra está muito linkada a esse evento histórico. Bem, agora que você tem uma noção dos principais conflitos que envolvem, né, a questão Israel e Palestina, vamos, então, falar sobre algumas tentativas de acordos de paz que foram, aí, seladas por Israel e outros países, beleza? O primeiro deles é o Acordo de Camp David, que foi feito, aí, em 1978. Foi um acordo, basicamente, mediado entre Israel e Egito, junto com os Estados Unidos, então, os Estados Unidos, aí, como sendo o mediador, digamos, dessa negociação entre esses dois países, e consistiu, basicamente, na devolução da Península do Sinai para o Egito, então, Israel, como eu falei, havia conquistado a Península do Sinai, e agora devolveu, então, para o Egito. E, mais do que isso, houve também o reconhecimento, por parte do Egito, da criação e da legitimidade do Estado de Israel. Então, veja só, o primeiro país árabe a reconhecer formalmente a existência e, basicamente, a criação do Estado de Israel, beleza? Então, esse aqui é um ponto também chave, assim como outros pontos, justamente porque foi nesse período que, basicamente, um país árabe concordou que Israel deveria existir. Então, isso é algo histórico. Além disso, também, houve os Acordos de Oslo, em 1993, que foi, basicamente, um acordo selado entre Israel e a OLP, que é a Organização para a Libertação da Palestina, no qual Israel reconhece a autoridade palestina, ou seja, é uma tentativa, então, de Israel de tentar reconhecer que há um território palestino, de que os palestinos estão ali e eles têm reivindicações. Só que a verdade é que esses tratados não foram adiante porque havia falhas. Então, por exemplo, uma dessas falhas, dentre outras, era que os israelenses não consideraram os refugiados, porque, durante esses conflitos, como eu mencionei, houve, então, vários palestinos que foram mortos e vários, vários foram exilados para outros países, né? Então, os palestinos, eles queriam, então, a volta desses palestinos que fugiram para outros lugares, para a região, mas Israel não aceitou, enfim. Então, esse é, por exemplo, um dos empecilhos para a saída, a tentativa de um acordo entre esses dois países. Bem, passado um tempo, houve, então, as Intifadas, que foram, basicamente, movimentos, rebeliões populares palestinas pela criação, então, do Estado Palestino. Então, é diferente dos outros conflitos. Por isso, separei esse período das Intifadas justamente porque aconteceu ali nos períodos pós esses acordos, que foram, basicamente, em 1987, que ocorreu a primeira Intifada, e no ano 2000, que aconteceu a segunda Intifada, né? Então, vocês veem que essas rebeliões populares também são relativamente recentes, né? Coisa de 30 anos atrás, beleza? E, após os Intifados, então, houve a ascensão do Hamas, e aí é chegar no ponto que se correlaciona com a realidade, com o momento atual que Israel está vivendo, né? E o conflito entre Israel e Hamas. Bem, quando a gente fala, então, de Hamas, é algo que acaba sendo, muitas das vezes, polêmico. Justamente porque, para alguns, o Hamas é considerado um grupo terrorista e que atenta contra os direitos humanos, e, por outro lado, é um grupo que as pessoas consideram como sendo o responsável pela luta aí na criação de um Estado Palestino para os palestinos, beleza? Então, há essa visão paradoxa do que seja o Hamas e, por isso, há tantos conflitos. Não é à toa que, se a gente for ver aí ao redor do mundo, há vários movimentos aí de defesa do Hamas ou, então, de defesa de Israel, e por aí vocês veem a gravidade do problema e como ele se espalhou para o mundo todo, tranquilo? Além disso, falando um pouco sobre as ideias do Hamas e de como ele atua na região, o Hamas é considerado por muitos um grupo fundamentalista e religioso no sentido de que ele acredita que o Estado de Israel deva ser extinto justamente porque eles acreditam que não é legítimo por parte de Israel eles terem fundado um Estado e não tenham, digamos, falado com os palestinos, beleza? Então, eles defendem justamente essa extinção do Estado Judeu e a criação de um Estado Palestino com as regras do islamismo, beleza? Então, todos que supostamente estariam nessa região deveriam seguir, então, as leis islãs. E, em 2006, houve eleições legislativas e, nessas eleições, o Hamas foi o grupo vitorioso, perdendo, então, para o Fatah, que é um outro grupo também que reivindica a autoridade palestina e reivindica o território palestino, mas o Fatah é um grupo mais secular e mais moderado, então, não se vale de práticas terroristas e criminosas como o Hamas faz, beleza? E, justamente, em 2006, que é o ano que o Hamas é eleito, ele basicamente vai, então, perseguir, vai também lutar contra o Fatah, que, apesar dos dois defenderem a Palestina, Hamas não considera o Fatah como sendo um grupo legítimo, então, há várias questões políticas e ideológicas que fazem com que os dois, então, entrem em conflito. Além disso, é nessa época que o Hamas, então, vai assumir o controle da faixa de Gaza, então, desde 2006 até hoje, que é o que está acontecendo, há essa tentativa maçante de um controle expressivo mesmo do Hamas sobre a faixa de Gaza, que é uma área cheia de conflitos e que foi cercada pelos judeus, né, durante, ali, a conquista dos territórios, né, da faixa de Gaza, península do Sinai, colinas de Golan, enfim, de todos esses territórios, beleza? Então, isso faz com que o Hamas queira, então, entrar nesse conflito e, assim, obter todo o apoio que ele quer para poder, enfim, se releger e conquistar o território. Desde então, para finalizar, o Hamas, como a gente tem visto até na televisão, tem esse valido de ataques de violência e de repressão contra civis, assim também como o Israel também é acusado por várias pessoas de cometer ataques também que violam direitos humanos e que mataram também vários civis e vários palestinos. Então, até hoje, esse conflito não foi resolvido justamente porque esses tratados de paz não foram totalmente efetivos, eles foram efetivos em algumas partes, então, a devolução da península do Sinai ao Egito foi uma conquista, o reconhecimento do Estado de Israel também foi outra conquista, mas ainda hoje os palestinos não têm um lugar que eles possam chamar de lar, beleza? Basicamente, foi esse o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, então, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas que você puder, porque assim você vai estar ajudando o meu canal a crescer, beleza? Então, valeu, fui e é nóis!